Vai precisar de bloquinhos, envelopinhos, durex, esses aqui, esses cristalzinhos, uma lousinha para recado, aonde eu já comecei um pouquinho o trabalho. Depois de ter colado tudo, eu já coloquei um envelopinho, ou se você usa dupla face ou usa durex, vou dobrar ele uma ponta com a outra, que são as partes colantes, e vou colar aqui atrás da minha, da minha cartinha. De recadinho, aí você põe um desse, aí a gente pega um outro desse aqui, tira daqui e põe aqui. Vou colocar esse aqui também, e a gente pega aqui um do ladinho do outro. Olha que bonitinho que ficou, pra recadinho. Aí você pega um calendáriozinho, esse aqui era um calendário que eu tinha, que era assim, com o imã que põe na geladeira. Aí eu comprei outro desse aqui, que é de brilhinho, e eu vou colocar aqui, igual eu fiz aqui. E aí eu vou colocar aqui, pra ficar bonitinho. Olha que fofinho que tá, ficou meio frutinho aqui.